Império das Joias. Temos para si alianças a partir de 25 mil quanzas. Isso mesmo, 25 mil quanzas. Gravamos o seu nome e data de borla com direito a 7 anos de assistência técnica. Vendemos dos mais variados artigos de ouro e prata. Desde pulseiras, fios personalizados, brincos, anéis de noivado e outros. E compramos todo o tipo de ouro, danificado, velho ou em perfeito estado. Em Luanda, estamos localizados no Martes de Kifangon do Rua 8 da Mesquita e na Gamec no Glory Center, por trás do nosso centro. Contacto 995-33-8802 ou 942-995614. Império das Joias. Vamos aplaudir no palco, oitavos de final, sexta temporada. Benilau e Cris Deloi. Bora, família. Aplausos com força. Bem, Cris Deloi, Tu tiveste um vídeo que ficou viral nas redes sociais. Sabes qual é? Podes repetir aqui um bocadinho só para o pessoal ter noção que és tu que estás naquele vídeo. A barra que mandaste. Podes chegar aqui, fica à vontade, boi. Há uma coisa que eu não quis te falar, mas vou te falar. Eu meti a tua vida na merda, votei no MP lá. Esse vídeo foi longe. É uma barra muito forte, atenção. Fala no mic, fala no mic. Calma, calma. Falando em barra forte, tens mais como isso para ele? Eu sou da opinião que essa batalha para mim é muito importante. É motudo ou nada. O Flascoate sabe disso em particular. Então, eu não sou bruxo, não sou vidente para prever o resultado das batalhas no princípio. Quem vai ditar o resultado dessa batalha é o nosso desempenho ao decorrer da mesma. Ótimo. Ótimo. Ok. Então vou te deixar boa sorte. Espero que tragas o teu melhor. Tens o mic, não é? Yeah. E fique pronto, hein? Benilau. Conhecem o Benilau, certo? Yeah. Vocês viram o vídeo do Benilau? Yeah. Muita atitude, barras atrás de barras. Foi um vídeo fantástico na rua. Tás de parabéns, hein? Obrigado, senhor. Nós queremos o mesmo, talvez até melhor, que aquela prestação. O adversário é esse. Está assusta? O Cristo Loi é persistente. Ele estava naxando, agora está aqui. Epa, pronto. Vamos batalhar. E outra coisa. É assim. Eu tenho o cu para romper toda a newscu até o Adi Bochecha. Depois dessa, vai na Terra X e me queixa. Ok, ok. Vamos começar. O rei do rompimento é isso. Vamos começar. Senhor. Aham, aham, aham. Vou romper primeiro. Oh. Ele quer começar primeiro. Aceitas? Vou romper primeiro. Aceitas? Tem a moeda? Tem a moeda. Desenha força. Lança a moeda. Ok. Insígnia para ele, número para ti. Silêncio. Calma. Reis do rompimento. Silêncio. Yes. É assim mesmo que nós começámos já com muita garra. Ei, lembrando que para essa batalha temos um corpo de jurado. Está ali definido. Enciclopédia Negra. Old Divino e Red Nelto. Atenção. São eles que vão decidir. Aí o júri. Please. Já deu para sentir que a batalha vai ser quente. Então atenção aos rondes, por favor, para termos um resultado justo. Lembrando que os finalistas dessa temporada têm direito a uma viagem no Brasil com tudo pago pelo Geraldo. Têm direito a fio de ouro do Império das Joias e têm o cumbu no bolso. Vamos ver quem vai chegar até a final. Silêncio, família. Vou lançar a moeda. Silêncio. O que é que tu pediste? Insígnia. Número para ti. Ai, a moeda acertou. Vai começar o Benilau. Silêncio. Boi. Dado. Agarra o tempo, môniga. Tens três minutos no teu primeiro ronde. O maicatão do teu, môniga. Dado. Boa. Dado. Está a me ouvir? Tenho a impressão que haverá uma sessão não de foto, mas de rompimento. Para quem não me conhece, eu sou o Benilão Boa tarde, estou aqui para fortificar este movimento E quanto a ti, Buluzento O Fly já te deu várias oportunidades e você lhe decepcionou em todos os eventos Ao contrário de ti, eu abracei todas as oportunidades que ele me deu Por isso é que em cada batalha de rompimento há tormento Eu já aguentei várias tempestades nesta vida, Fly Então não é esse teu rasta que come pincho que vai atrapalhar o meu momento Eu vou revolucionar a RRPL trazendo realidade nas minhas rimas E aos poucos esse público vai conseguir notar Cristóia acorda, rebenta no lado mais fraco E vou repetir para você perceber Eu te disse que eu vou revolucionar a RRPL trazendo realidade nas minhas rimas E aos poucos esse público vai conseguir notar Cristóia acorda, rebenta no lado mais fraco E você como é burro, pensaste que eu estava a te acordar É tão insignificante que até os mosquitos não te ferram Estás a ver aquele não que recebeste da Hidra É a melhor barra que já te deram A tua vida resume-se a uma simples tecla de PC Espaço Eu tenho medo de ser um pai drogueiro Eu tenho medo... O título daquela tua poesia é o desabafo Tentas ser profundo e essa ideia te leva para o fundo Por isso é que eu os caíste num buraco negro Porra Cristóia não tens atitude, você é meigo Não és leigo Cara, se estiléxico Nunca mais confunde o mochico com o México Mexe o... Yeah, yeah Benilão Yeah É assim Eu te disse Para não confundir mochico com o México Mexe o cu duro e vai nas tuas raças farai A tua trajetória resume-se a um banco Vai Nunca chegarás a final porque te inspiras no Tanai O Eduardo já anda cansado Sejas tu a tirares as fotos distraídas do Fly Yo Mais velho aguado Devias voltar para o frigorífico Só estás aqui no Elinga porque quando te perguntaram se rompes não foste específico Mulonge Vai longe Com essa tua cara queres mesmo tirar o Zona 5 da lata? Morongo Do jeito que esse empapuçado vás aparecer sim, mas nos bidons de quimbombo Xê Você quem? Ouve Eu estou a fazer a arte estar em movimento Mas reconheço o que perdi contigo Xê Grande assusto do rei do rompimento Time, time Vamos aplaudir o Benilão Time, time Oxê Chris Loi São três minutos para o teu primeiro round O make é todo teu, nigga Round one O teu rompimento falta ao slogan da redicola Atitude Eu sou rasta Vou começar com o meu mesmo picho Quem não come picho Eu sou aquele que tem problemas de saúde Yo Eu sou o bebê que na porta de uma igreja foi abandonado Eu sou o Rufino que na defesa dos seus direitos foi morto no zango Eu sou a benevolência, também sou a malícia Eu sou a zungueira Juliana Cafrique Que por defender o pão dos seus filhos foi morta pela polícia Yo Sagrada Família Oilinga Teatro Ambos são minhas zonas de conforto Então não haveria nenhuma diferença se a batalha decorresse no palco ou na rua Se depois dessa batalha você querer entrar em atritos físicos me dando um soco Eu vou te dar com toda essa rua Eu nunca Eu nunca seria fraco nem no teu ponto de vista de orelha de boca Eu acho que a tua dama te traiu com um professor de língua portuguesa Por isso é que odeias tanto a gramática Dia após dia Estás menos inteligente O teu cérebro é leproso Nasces burro Cresces burro Estás envelhecer burro Vais morrer burro A tua aborrição ciclo vicioso Eu sou Eu sou forte como a resistência da vida Você também é forte Como o The Best Aquela bebida Na seleção dos oito gladiadores para a repescagem Só optar em que optar em que optar em porque o flash já não tem opção Se eu perder essa batalha vou decepcionar fãs, familiares e amigos Você se perder essa batalha nem vais decepcionar o teu cão Você não tem noção de onde se meteste Será muito triste o teu fim O que eu rimo já não são rimas São radiografias Mesmo eu calado Tenho mais algo a dizer do que você Então já não tinhas que romper comigo Tinhas que romper com o álbum das minhas fotografias Eu vim aqui para agredir esse MC que não quer progredir Já que queres tanto ser seguido Se caga Talvez as moscas vão te seguir Teu pai quando bebe confunde carro de lata com Lamborghini O meu rap é íntimo como sexo O teu rap é íntimo como biquíni A derrota de uma batalha está na qualidade das rimas e no modo de preparação Então esqueça o azar e a pouca sorte Só não te mato fisicamente porque te matar é gastar morte Time, time, time Vamos apaldir o Cristloi, primeiro ronde Oh shit Ok Ok Benilão São três minutos e meio Estou no segundo ronde O make é todo teu, nigga Round two Yeah Yo, é assim Cristloi, eu sou melhor que você Sente lá do jeito que isso soa Eu só faço lembrar o capata porque eu sou um artista Faço lembrar qualquer pessoa Yeah Vou te dizer, eu sou muito rude Me veja na Youtube Estás a dizer que Xê Fly sabe da minha atitude Você é quem? Você é quem? Xê Cristloi Ouve Há um tempo atrás Crias ser filho do Fly Como deste conta que és mais velho dele E o lugar encontrava-se ocupado pelo mota Voltaste pra casa Vieste novamente com a intenção de ser neto do CEO Encontraste o lugar ocupado pelo brasa Yo Há uma grande diferença entre nós E eu vou ter que desvendar aqui Eu faço o hip-hop Esse que o pessoal tá a curtir E tu fazes rir o pap Aquele músico dos What and Be Like Cypher Yo Yo Eu vou te aniquilar com punchlines e liricismo Ao ponto de cortar esses teus locos E desfigurar essa tua cara tipo catubacu Eu mato quando quero Nem que fores me queixar na polícia Eu não vou pra Cuzu Se tens dúvida, pergunta no Fly Eu e o Matias Damasio somos os únicos angolanos Que podem ter problemas Mas não falam com Salu Yo Yo Ainda tem mais Ainda tem mais Yo Vem Yo Cristo, e tu és podre As pessoas te dizem isso com código Por isso é que não consegues desvendar Mas como todo ser humano é pedagogo por natureza Eu tô a usar o rompimento pra poder te explicar Tu constas nas listas dos 10 gladiadores mais fracos de Angola Onde o Benilson Skinner é o cabeça descer e você é o segundo E o stand-up tá no décimo lugar Yo As pessoas não te sentem Porque as tuas rimas não são boas Em vez de Cristo Loi tem que te chamar MC Moeda Porque além de teres essa cara no movimento as coroa As pessoas que apanham as tuas rimas são infantis, seu comediante A Karina Barbosa não devia premiar o Biura Mas sim a tua fraqueza Porque se não fosse ela Já estariais a caminhar pra terceira batalha dos gigantes Cristo Loi me ouve Pela idade que tens as batalhas que já fizeste Já devias dar conta que não vai dar certo Assim era preciso mesmo sair de lá de Viana Pra vir nesse público desvendar o teu segredo Deixa errar, repele e cuida da tua criança É a coisa mais importante que tens a fazer E não adianta reclamar que o Estado não te dá emprego Porque do dinheiro que fazes do roubo Já devias comprar um carrinho pra vender picolé Ou pelo menos criar uma microempresa Porque se continuares nessa vida Não vais ver a tua criança crescer Ei E falando do roubo Aquela câmera do Inamoto que roubaste na casa do Eduardo É que fez você não ter sucesso no RP Me escuta, eu conheço o Fly Ele é mais rancoroso que o Big Nelo Meteu porta de betão no movimento Por isso é que não me dá sabote Ei Fly Fly Se procuravas um gladiador que põe na linha os seus adversários Não procura mais Você já encontrou Crisploi, porra Eu sou o azar que você procurou Eu não sou boa pessoa Se queres ter a certeza do que eu sou capaz De perguntar no diabo Antes dele essa sardinha que escamou Você não é ninguém, Crisploi Você não é ninguém Você é quem? Você é quem? Eu sou o lirical Yo Memo o lirical O lirical Não tem a coragem de atirar microfone na cara do Mente Mágica Pergunta só quem lhe aconselhou Depois dessa batalha Vai nos cota do SEMBA e pergunta com quem o Januário balou O prodígio da Força Suprema No cantor luta com toda a gente Lhe pergunta só quem lhe atormentou Ouve, eu sou muito benilão Vou continuar a vos dizer até vocês encararem isso como um refrão Não é só na minha, até na tua banda eu comando Quando foste achando, achando Que vencerias alguém Só não havias desconfiado Que a tua trás eu havia fiado Sabes pra hoje te mandar pro além Yo Ouve Eu atormento O Nasty Zulu não é bem mau Foi na minha banda ali, privado no beco E até agora Tô com uns 300 E aí E aí Dime, 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 dime Dime Time, 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 time! Time, 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 time! Vamos ao segundo ronde do Cristloy! Silêncio! Ronde do golpimento! Cristloy! São três minutos e meio para ti! O make é todo teu, nigga! Round 2! Yo! Nunca vai chegar aos meus pés! Você e o Mateado Amazo não falam com o Salud Gonçalves! Primeiro é porque o Salud não te conhece! Segundo é que o Mateado Amazo lhe bateram no Salud Gonçalves no dia do show do mês! Yo! Existe uma coisa que você não sabe e vou te fazer perceber! Disseste que eu roubei a câmera, tá bom roubei e te dei para você esconder! Yo! 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 O teu rap... Silêncio! 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 O teu rap é imundo como a pedofilia no Vaticano! O teu lado rapper nunca foi uma realidade e por isso é que a tua presença aqui eu engano! Me enfrentares é um ato catastrófico Porque é tipo deixar o presidente da Coreia do Norte nervoso Te ouvir a rimar é estranho É tipo ver o paizão a fazer cara de mimoso Yo! Feres tanto a língua portuguesa Que um dia a gramática vai lagrimar Você só tem namorada Porque toda bela tem um monstro para amar Yo! Esquece o rap e procura uma agência de modelo Você tem bom corpo pra desfilar com fato de banho Você bate tanta punheta Que um dia vai se engravidar a casa de banho Yo! Você pode ser do rompimento Mas nunca serás dos reis Esse teu crônico distúrbio é filtro da tua vivência social Porque foste criado por um casal de gays Como eu rimo, mas ninguém rimará Como eu remo a tua dama, mas ninguém rimará Talento não me conforma Porque onde eu quero chegar requer muito trabalho Por isso é que tudo que eu trago aqui é fruto de muito sacrifício Fly! Eu já matei o rei Juliano Tais a me trazer mais um Maurício Yo! Nunca vais conceber rimas como eu Porque o meu cérebro é fértil E o teu cérebro é embaco Esquece o rap, abandona o hip hop Procura o neném baila Você tem bom corpo pra dançar sovaco Yo! Verbalmente estracelho o corpo Os causam derramamentos de sangue Quando liberto o meu espírito assassino Só faz me romper o dia que você vê um polícia albino É mais fácil Yo! É mais fácil Me parou o canário, bora Let's go, let's go, let's go Yo! Verbalmente estracelho Yo! Verbalmente estracelho o corpo Os causam derramamentos de sangue Quando liberto o meu espírito assassino Só faz me romper o dia que você vê um polícia albino É mais fácil Saíres vivo do ciclone que devastou Moçambique Do que saíres vivo deste conflito És armado em mal Mas a única coisa que tens de mal É só o teu hálito Tá... Daria auto-diminuir-me Por isso é que contigo não me comparo Nessa altura que o país está sem divisas Você e o saco de arroz O saco de arroz é mais caro Eu acho que em vez de cérebro A carreta é uma estátua dentro da cabeça Por isso é que o teu pensamento é muito estático A tua roupa é Nigéria O teu tênis é chinês Você é africano asiático Eu vou te fazer uma pergunta Espero que a resposta não seja stand-by Se o teu pai comprar um cão E a tua mãe comprar uma cabra E os dois animais perderem Vais procurar primeiro o cão do teu pai Ou a cabra da tua mãe Isso é o renascimento da lua negra O despertar da minha aura Esse gajo não tem nenhum fã As pessoas só lhe param na rua Pra lhe perguntar a aura As tuas barras estão a deixar A minha compreensão pasma Esse gajo trouxe bomba Mas não se preocupem É bomba de asma As minhas palavras são como aviões Quem me ouve voa Depois de eu te matar Quando o teu corpo estiver estendido no chão Vou te dar um bico na cabeça E te falar Olha o gajo Burro Morre à toa Yo Pelas calamidades verbais Que eu propago com a RRPL Todo mundo sabe que eu sou um perigo iminente Pelo mau cheiro E o estado de putrefação Que se encontra a tua boca Toda dama sabe que você é um perigo iminente Time, 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 time Aplausos pro Chris Loi Yeah Vamos ao Benilau Ei Dia 9 de junho Quartos do final Aqui no Elinga Teatro 9 de junho Tás aí em casa Não fique Tão lugar é aqui pra ver ao vivo Benilau São 5 minutos de último ronde O mic é todo teu, niga Yeah Round 3 Chris Loi Eu te mato só com freestyle É Nigéria É Nigéria Mas eu sou original Yo Eu aqui Mano Te mato sem soltar suspiro Disseste que o salão não me conhece Pergunta só quem lhe deu tiro Aplausos Aplausos Ainda bem mas o caralho Porra Che Ouve Eu Estou a fazer A arpe estar em movimento Mas reconheço o que perdi contigo Che Grande assusto do rei do rompimento E soportares a batalhar comigo Benilau da MP Um minuto de silêncio Mas só pra ti Eles podem rir Yo Eu vou te deixar num péssimo estado Ao ponto de enjoares o na grelha Mesmo o salomão só está com a coroa Porque eu não namoro com a mais velha Yeah É verdade Fly Fly Querem pra eu repetir Querem pra eu repetir Querem pra eu repetir Yo Eu disse Eu vou te deixar num estado Num péssimo estado Ao ponto de enjoares o na grelha Mesmo o salomão só está com a coroa Porque eu não namoro com a mais velha É verdade meu irmão Mas se vocês quiserem Eu posso estragar essa relação Yeah Porque eu sou a polêmica do rompimento Mano Eu atormento Você quem? Yo 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 Toda dama que aceita namorar contigo No dia seguinte termina a relação Porque admira do jeito que você transpira O teu sovaco tem tanta lama Que até a bola do mu já não gira Sujo Porco Encardido Palhaço Mas também como é que vai mudar Se tens uma Dama porca Que também segue os teus passos Desculpa pessoal E moças Eu não estou a lhe descredibilizar Apenas estou a ser realista A dama dele é tão porca Mas tão porca Que até broxa Tive que lhe pedir Para me fazer a desportista Eu também não sei Só sei que fez Eu vou te bater tanto Ao ponto da escravatura Não se fazer sentido A tua vida está tão atrasada Que sempre que eu acordo tarde Me deparo contigo Yo Nas minhas Yeah 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 Nas minhas Yo Nas minhas Barras Lanço os Granada Os F4 Os derrabo Até Kazenga Ficar com saudade A tua cara Não conjuga Com a tua idade E a beleza No teu rosto Clama por caridade A nossa diferença Começou Desta nossa introdução Fly Proposso pelo desenvolvimento Mas eu apareço Como conclusão O rompimento subiu letra Quando eu decidi Os romper Sem clemência Você tão errado Tal e qual O título do mente mágica Permanência O teu rap Está em todo lugar O meu rap Está em todo lugar Até no mar Por isso é que um gajo Te baleia Os teus pensamentos São carcereiros Porque andas preso Nas tuas ideias Cuidado Rastaburro Me estudar Muitos se limitam Numeração romana Não estás a me dar cabelo Pelo Barba Muito menos pistana As tuas linhas evaporam Porque tens problemas Depressão Desconfio que os teus sentimentos São mestre de judo Estás sempre a cair em depressão Nunca tiveste boas relações Com os teus profs Porque sempre tiveste Problemas de compreensão Eu já cometi tanto Que até os meus anjos da guarda Já não me dão Já não me dão proteção Tipo os meus dedos Tenho a tua vida Nas minhas mãos Peditai Minha solução E os teus sonhos A solução Porcaria Parece que o rapper E o beat solução Nós vamos nos adaptar Às circunstâncias Ambos somos camaleões Então ninguém acorde Essa briga Freddy Perlmente falando Nós somos irmãos Yeah Yeah Os rapaz Yeah Agora vou te romper Com letras e similitudes Do teu próprio nome Cristloi C Caíste numa emboscada Agora verás do jeito Que eu vou te aniquilar R Rei rio este roto Rua Aqui nunca foi o teu lugar I E da próxima vez Se o Fly pensar Em te meter a batalhar O próximo adversário Também vai te eliminar Esse mesmo adversário Que contrataste Pra me matar T Traz outro Fla esse não está Capacitado pra comigo Batalhar Lutaste tanto Pra entrar no resto Do rompimento Agora vê só Não estás a aguentar Oh Ainda estás aqui A me escutar Espera 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 É assim É assim É assim Eu disse Eu disse Para onde Oh Ainda estás aqui A me escutar Y Y B É uma moto Que com dinheiro Do rompimento Jura Nunca vais conseguir comprar Yo Soli As tuas publicações Sobre esse dia Porque a conta do meu Facebook Estava com falha Soli Dão é o que te resta Por ver que perdeste Essa batalha Soli Citar o Charles Boa pra me enfrentar Isso foi o seu pior erro Canalha Soli Da realidade Eu que menos terei Com esse cão Porque eu já penso Na próxima batalha Yo Agora eu pergunto Você É gladiador Ou é fã Você plagiaste Uma barra do tanaisia Na falbeto Espera Vamos fazer assim Você disseste Não lê homem A tua mãe é safa O teu pai é du Você xará dos dois Safado Rimaste Isso é muito básico Porra Vou te imitar A tua mãe é bonho O teu pai é inhum Você xará dos dois Bonho Você quem? Você quem? Deixa rimar Deixa rimar Deixa rimar Deixa rimar Deixa rimar Ouve 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 Deixa rimar Por favor Yo 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 people Tem moeda de barra Ouve No antigo Não há novos Vocês estão todos A rimar a mesma merda E como se não bastasse São todos lentos Eu morro mais rápido Para não terminar No museu da moeda Miúdo Me escuta Para saíres Vivo deste confronto Deixe ser um bom recruta Fly O meu problema Não é com estes putos miúdos É com os gigantes Da RPL Mas safoda Vou torturar bem mal Este rasta E a culpa mesmo é dele Além de atirador certeiro Eu sou uma metralhadora Dizer que me rompes É tipo dizer Que o Fly Dá sem metralha agora Esse teu cabelo ruim Precisa de gel A matadora Time 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 Oh shit Foi o último round Foi o último round Vamos agora O Crisnoi Foi São 5 minutos Pudou o último round O make é todo teu Niga Round 3 Enquanto você cuspe Eu escarro Com o dinheiro do rompimento Eu não quero comprar Motta YB Quero comprar carro E você Vou ser sincero contigo Você não passa De um simples comercial E eu sou um verdadeiro Underground Falaste que neste tiro No Salud Gonçalves Caralho Salud Gonçalves Deram tiro na África do Sul Para de confundir África do Sul Com Papá Simão Silêncio 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 Família Acho que são eles mesmo Vamos Bora Yo Você é o C4 Pedro Rompimento E a mulher que te decepcionou Hoje vão ficar por aqui Procurar sustentabilidade Naquilo que dizes É perca de tempo Porque é tipo Procurar cabelo Na cabeça do Vui Vui Yo O espelho da tua vida Só reflete falsidade A tua alma tira tanta gravidez Que já lhe chamam de maternidade Ambos somos precoces Só que eu sou um precoce rompidor Você é um precoce ejaculador Desde o primeiro round Que eu já me sagrei vencedor Esse round é só pra te acabar Várias vezes Você injustiçou a vida Hoje a vida te injustiçou Porque a tua arma foi com V8 Voltou com VH Yo Yo Mesmo que essa batalha Decorresse no murro do Moco O que você falou não relevo É parvo te achar parvo Porque você já é parvo O microfone deu-me poder O rap tornou-me mestre da sapiência Te aconselho a investir Investir para melhorar a tua aparência Com o desaparecimento da guerra Angola viu calar de muitas armas Com o meu aparecimento na liga Angola viu calar de muitas almas Yo Eu me considero forte Porque bebo do valete Esse gajo se considera forte Porque bebe de best Yo Sexta temporada é uma escola Eu sou professor Tu és aluno Estás de castigo Você fez pacto com o diabo O diabo fez pacto comigo És feio Fusco Fútil Só não te chamo de burro Porque o animal é útil Yo Mesmo que te despejassem 50 mil Tamborões de fertilizantes Dentro da cabeça A inteligência nunca entraria com facilidade Porque o teu cérebro é mais rígido Do que Coconote Flasquad A RRPL não é casa de banho Então Coconote O Flasquad te manda cuspir barras Você cuspe saliva Rimaticamente não tens nada na cabeça Eu acho que a tua fonte de inspiração É a careca do Kelly Silva Você é tão gay Que a única pessoa que acredita Em ter é sua dona Kelly Porque ela tem esperança Que tu sejas A esperança do rap feminino Pra batalhares comigo Não é só ter boas barras E tá bem preparado Também tens que ter muita fé, menino Yo Sou intacto e invicto Mesmo uma presença ciclônica Não me abala Na minha visão Enquanto gangsta Calculei a distância Entre o teu corpo e o caixão É apenas de uma bala O teu rap não tem ferro Não tem cálcio Não tem fósforo Não tem vitaminas Não tem nutrientes Para nutrir os ouvidos De quem te ouve Você não é rapper Você é um saqueiro Que o Flasquad promove Você não passa de um atordoado Só faz-me romper O dia que veres A mamãe Coiba decolando Chuchuado Eu disse uma vez E volto a repetir Eu tenho 50 nais Cisulos dentro de mim Por isso que eu não tô sozinho Eu acarreto Gênesis E 10 aves Na palma da mão Se eu te dar um coco Não vai crescer Só galo Também vai crescer Galinha e os seus pintinhos O motivo que vai te fazer Perder essa batalha É que você não contou Com essa derrota Mas essa derrota Contou contigo Eu sou capaz De te cortar as pernas E depois te mandar Dançar gringo Me romper não és capaz És pouco eficaz Eu trouxe guerra No município de Viana Obriguei o tixo A criar um elenco da paz Eu sou fugaz No quinarro Eu sou fugaz No quinarro Centralizo as minhas Intensões maléficas No meu adversário Assim como centralizava A defesa do Real Madrid De Fábio Carnavarro Eu Veste com sede de fama Mas vais beber Um tamborão de anonimato Dizem que isso é um game Então eu estou a encarecer Essa batalha Como Mortal Kombat Onde eu já te dei Fatality Brutality Babality Animality Agora estou a te dar Ultimato Em vez de pé No pescoço Eu sou capaz Após de te apontar O cano de uma Kalashnikov Na garganta Alternativas Eu nunca matei O meu sonho De um dia estar aqui Do jeito que cheiras calor Fica tipo Sol e sobre pra ti Yo Trago uma pitada satânica Em cada sagacidade Porque a minha saga É crepúscula Você tipo Agora e foi Seu das medo Quando te escrevem Com letra maiúscula Enquanto você está Preocupado em escrever Barras Eu estou a descodificar Códigos de como Cometeram atentado Até o Malcom X Sabe que Malcom X Nunca foi cometido Só porque ouviste A música do John Berry Também já te sentes Num louco Para o teu rompimento Ficar mais pesado Tenho que te dar Uma ridicola de bloco Time, time, time Foi o último ronde E assim termina a batalha Clássico Como sabem É habitual Vamos ter com o júri Daquele lado E pegamos o resultado Let's go Let's go Let's go Vou começar Com o relatório Do meu niga Red Neutron Se é que tem um relatório Silêncio 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 Bem Vamos ouvir o clima voltar Red Neutron Seja bem-vindo à batalha Estamos ao fim, mano Damos aqui a tua opinião E de seguida O resultado Sobre quem venceu Let's go Primeiro ronde Devo dizer Que o Benilau Foi hilário Com pancha Acariciou parcialmente O meu cérebro O Chris Lloyd Também foi hilário Mas com panchas Que não acariciou De tal forma Portanto Venceu o Benilau No segundo ronde No segundo ronde Benilau veio Com analogias mais hilárias E consequentemente Mais contundente Tocou rapidamente A emoção da plateia Foi visível E isso conta Como um cronômetro No segundo ronde O Chris Lloyd Começou cambaleante Depois equilibrou-se Que não garantiu Tardo mesmo Para destau Que o seu oponente Consequentemente O Benilau Ganhou novamente No terceiro ronde O Benilau Começou com a resposta Que eu só ouço Nos áudios da Tizé Ainda vê Com pancha Atitude tão aguda Que parecia a mulher Do acento agudo E isso sim É jarda Para o rompimento Benilau é mau Vencimento É para o Benilau Um voto Para o Benilau Ode foi Novo ano Bem-vindo Os dias do rompimento Mais velho Salve Obrigado pela presença Opinião e resultado A fraqueza do Chris Lloyd É tipo polícia Albino Nunca vi Ok Mas tal e qual o Benilau Os trezentos do Nais Azul Eu também quero dividir Então Benilau é o grande Salute Dois votos Dois votos Para o Benilau Já é o vencedor Enciclopédia Para fechar Mão de mão Yeah What's up Antes de dar a minha opinião Primeiro queria pedir uma salva de palmas Para todo esse pessoal Que está aqui Yes Hey Cláudio Yeah Pessoal boy Yeah Yeah Tá bem Também vou passar uma Uma mensagem Do Adi Bochecha Ele pediu Para dizer ao Benilau Que ele está pedindo desculpa Yeah Yeah Então como eu disse Na primeira batalha Que os niggas tinham que ser MCs E eu acho que os dois foram Boa MCs Porque conseguiram meter essa plateia Tanto um como o outro Ao rubro Foi uma batalha Boa Yeah Mas é pá A opinião na anime Benilau Venço o Benilau Terminamos a batalha Já sabe Dia 9 de junho Estaremos aqui É Língua Teatro Não esqueça Sou o Fly Squad Siga-me nas redes sociais Link está na descrição E volto à próxima Com mais um clássico One Império das joias Temos para si Alianças a partir de 25 mil kwanzas Isso mesmo 25 mil kwanzas Gravamos o seu nome Unidade de Borla Com direito a 7 anos De assistência técnica Vendemos dos mais variados artigos De ouro e prata Desde pulseiras Fios personalizados Brincos Anéis de noivado E outros E compramos todo o tipo de ouro Danificado Velho Ou em perfeito estado Em Luanda Estamos localizados No Martes de Kifangon Do Rua 8 da Mesquita E na Gamec No Glory Center Por trás do nosso centro Contacto 995-33-8802 Ou 942-99-5614 Império das joias 2 944-4866 no 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 Transcrição e Legendas Pedro Negri